Olá pessoal, olha aqui mais uma vez, Sandra Arte com papel. Estou chegando aqui, pessoal, para mostrar para vocês, tá? Alguns bonecos, 12 bonequinhos, tá? Estou chegando aqui com eles, do modo miniatura, né? E Funko Pop. Me pediu para me fazer esses personagens, tá? E eu fiz 18 personagens, do Estrange Drink. Eu acho que é assim, tá? Se eu estiver pronunciando errado, me desculpe, tá, pessoal? Então, vocês vão ver, né? Se você conhece esses personagens. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Estou chegando novamente com mais, com essa caixinha aqui. E todas as miniaturas estão aqui, tá? Do modo Funko Pop e do Estrange Drink. É um nome assim, é complicado de se pronunciar, tá? Então, desculpa. Então, vamos chegar aqui, vou derrubar aqui. Vou derramar, derrubar, né? As miniaturas. E vamos chegar aqui com o primeiro aqui, ó. Vou pegar aqui. É o Bob. Não sei se estou pronunciando também corretamente, tá? Do modo tubinho, é, tubinho não. Já ia errando, né, pessoal? Desculpa aí o costume de fazer boneco só de tubinho. Mas é aqui, miniatura, né? É Funko Pop, tá? Ó. É o Bob, né? Chamado Bob. Eu escrevi aqui atrás, ó, para não esquecer. Aqui ele, do modo Funko Pop. Miniatura. Então, é o primeiro, né? Está sendo o primeiro. Primeiro personagem. Deixa eu ajeitar ele aqui. Como ele é maneirinho, né? E cedinho, né? Então, vamos deixar aqui o Bob. Vamos chegar aqui com esse daqui, ó. Acho que vocês devem conhecer, né? Para quem assiste. Aqui, ó. É o moreninho, né? É Lucas, né? Chamado Lucas. Ó. O modo Funko Pop, miniatura, tá? Aqui, ó. Todos eles foram feitos de um tamanho único, né? Um tamanho só, tá? Aqui, ó. Que eu fiz eles usando, né? Linhas, né? Quantidade de linha, né? Da folha de caderno, tá? Para dar um tamanho único para todos. Então, está aqui o Lucas e o Bob. Agora, vamos chegar com outro aqui. Vamos ver quem é essa aqui. É a Max. Ó. Escrevi aqui, ó. Eu estou lendo como está escrito, tá, pessoal? Aqui a Max, ó. Miniatura. Funko Pop. A Max. Tá na terceira. Colocar aqui para cima. Vamos para a quarta, né? Quarta. O quarto. É o Jim. Chamado Jim. Escrevi aqui também, ó. Vocês estão vendo aqui. Escrevi atrás. Jim. Modo Funko Pop. Miniatura. Ó. Como ele saiu. Ele está sendo o quarto. Né? O quarto personagem. E vamos para o próximo. Esse aqui, ó. Como está escrito, ó. Não sei se pronuncia Alex. Ou Alex, né? Alex pode ser assim, tá? Mais uma vez, se eu estiver errada, né? Então. Aqui, ó. O Alex. Vou chamar assim, tá? Aqui. De óculos, ó. Modo Funko Pop. Miniatura. Vou colocar aqui na mão. Ó. Ele é o quinto, né? Vamos para o próximo. É o Steve, né? Ó. Está escrito assim, ó. Então. Vamos chamar de Steve, né? Eu também não sei se é assim que se pronuncia, então. Aqui, ó. Ui. Está voando aqui, pessoal. Porque eles são maneirinho. E aqui, onde eu estou, né? Está fazendo ventinho. Bonzinho, né? Aí, eles, como são maneirinho, né? Vou ajeitar aqui eles, tá? Novamente, é o Jim, né? O Jim. Foi esse aqui que eu estava mostrando o Alex, né? Então, está aqui ele, ó. Deixa eu segurar aqui um pouco. Está ventando aqui. Agora, vamos para o próximo, né? É a Elevi, né? Chamado Elevi. Eu não sei como se pronuncia aqui, como está escrito, ó. Eleven. Eu não sei como se pronuncia, tá? Me desculpe mais uma vez, tá, pessoal? Aqui, ela aqui, ó. Modo Funko Pop Miniatura. Vou colocar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sétima. A Elevi. Vou... Aqui. O próximo é o Mickey, né? Aqui, está escrito assim, ó. Não sei se é chamado Mickey, tá? Ou Mike. Eu não sei, tá, pessoal? Então, está aqui. Modo Funko Pop Miniatura, tá? Coloca na mão aqui, porque está ventando, tá, pessoal? É o único lugar, né? Que eu consigo fazer vídeo, tá, pessoal? Então, vamos para o próximo aqui. É o Dusty. Está escrito assim, ó. D-U-S-T-I-N. Eu não sei como se pronuncia. Então, vamos chamar de Dusty, né? Se você sabe, então, não me corrija, né? Que eu já estou explicando, né? Eu, como não assisto e faço só os bonequinhos, pessoal, então... Vamos ter compreensão, né? Aqui, ó. É o Dusty. Chapeuzinho aqui, amarelo e verde. Vou colocar a mão aqui, porque está ventando. Aqui, ó. Modo Funko Pop Miniatura. Vamos colocar ele aqui. Vamos para o próximo. Fica até o final do vídeo, né? Que ainda tem mais aqui, tá? 18 personagens que eu fiz, né? 18 bonequinhos, tá? Esse aqui é o... O Neo... Não. O Will, né? O Will é um W aqui, ó. O Will. Aqui, ó. Ele aqui, do modo Funko Pop Miniatura. Coloquei ele aqui. Vamos para o próximo. É a Robinho, né? Robinho. Robinho. Eu acho que é um nome assim. Está escrito assim, ó. Com R, né? Então, ela aqui. Foi baseado numa imagem dela, que ela estava assim com esse chapéuzinho aqui. Não sei se é de marinheira, né? Ou de algo. Eu como não entendo muito bem. Então, eu fiz. Baseei nessa imagem aqui. Fiz por essa imagem aqui, a Robinho, tá? Colocar para cá. Então, está aqui ela, do modo Funko Pop Miniatura. Então, bora para o próximo. Vou segurar aqui mais uma vez, que o vento aqui... Está demais, né, pessoal? Mas... Não posso fazer nada, né? Vamos para o próximo. É a Barbie, né? Barbie. Deve chamar a Bárbara, né? Aí tem Barbie, né? Escrito. Então, aqui, ó. Minha Barbie. Deixa eu segurar, pessoal. Segura aí. Fica aí. Não sai do vídeo, tá? Coloca na mão aqui, por causa do vento, tá? Para segurar essas miniaturas, né? Maneirinha, cedinha. Desculpa o barulho, tá, pessoal? A Suzy, né? Ó. Está escrito assim. Aqui, ó. Ela. Colocar aqui. Vamos para o próximo. É o... A Nancy. Está escrito aqui, ó. Como está escrito. Nancy. Aqui. Modo Funko Pop Miniatura. Desculpa por estar repetindo, tá, pessoal? Mas eu gosto de, né? De falar e... E repetir, tá, pessoal? Todos eles são miniatura e Funko Pop, né? Mas eu gosto de estar sempre repetindo a cada personagem que eu pego. A cada bonequinho que eu pego, tá? Aqui, a Joyce aqui, ó. A Joyce. Funko Pop Miniatura. Aqui é a Joyce, ó. Escrito Joyce, né? Então... Aqui é a próxima. O próximo. O Bill... Bill Muhay. É o Bill Muhay, tá? Esse aqui, ó. Ele aqui, ó. Ao redor dos olhos dele está tipo uma mancha. Uma mancha. Não sei o que que é. Se ele está machucado, tá? Na imagem estava assim. Aqui, ó. Modo Funko Pop Miniatura. Do Strange Drink. É um nome assim, eu acho. Não sei se estou pronunciando corretamente. É ruim. Vamos de falar esse nome, viu? Ó. O Billy. Ó. Tá escrito assim. Então, vamos chamar assim. Ele aqui, ó. Ele tem um bigodinho aqui, ó. Bigodinho do Billy, né? Aqui. Modo Funko Pop Miniatura. Então, vai pra cá. E pra finalizar o vídeo, né? Os bonequinhos. Dezoito bonequinhos. Modo Funko Pop. Aqui, ó. Vem a Lerquina. Que se chama Vick também, né? Eu, como não entendo. Eu acho que cada série, alguma série, episódio. Ela faz de uma forma diferente. Ela vem como a Lerquina. Aqui, ela está vindo a Vick. Ó. Coloquei aqui, ó. A Lerquina Vick, né? Porque, na imagem, tem o nome a Lerquina, tá? Aí, como eu pesquisei, né? Em alguns canais. Alguns episódios, séries, né? A série dela. Aí, ela, como a Vick, vem como a Lerquina. Então, tá aqui a Lerquina. Que é a última, né? A última. Então, é isso aí, pessoal. Me pedir pra me fazer os bonequinhos, né? Do modo Funko Pop, né? Miniatura. Do Estrange, né? Estrange Trink. É o nome assim. Mais uma vez. Desculpa aí se eu estou errada. Então, se você sabe, então. Ignore o erro aqui, né? Não é bem o erro. É bem que eu não sei pronunciar direito. Essa linguagem aí. Tá? Então, tá aqui, né? Vou finalizar. Vou ajeitar aqui a câmera. Vou pregar todos eles. Deixa eu empurrar pra cima mais. Então, tá aqui os personagens Funko Pop. Miniatura. Do Estrange Trink. Então, eu espero que tenha gostado. Deixa o like se gostou. Se você é novo no canal e não é inscrito. Se inscreva. Deixa o like. Compartilhe geral. E não esqueça de ativar o sininho. Para você ver todos os vídeos que eu postar. Então, é isso aí. Fica com Deus a todos. E até o próximo vídeo. Se Deus. Permitir. Fui. Falou.